Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É com fé e oração que José Eduardo e a mãe Aide tem conseguido passar por esse momento de isolamento social. Mas para eles isso só é possível graças a programação da Rede Vida de televisão. A iniciativa da Rede Vida em nos proporcionar uma participação das celebrações litúrgicas como a Santa Missa, o Santo Terço, não somente pela televisão, mas também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Youtube, é de muita importância porque nos ajuda a não perder esta comunhão viva que devemos ter com Deus e também uma vivência em comunidade, estar junto do próprio Cristo presente na Eucaristia, na Santa Comunhão, mesmo não presente fisicamente, mas espiritualmente. O casal César e Solange também tem encontrado no canal da família a força para superarem esse período. Por exemplo, a gente está curtindo o padre Alessandro aqui na Rede Vida. Um momento muito bom que a gente fica em paz, a gente reza junto, canta junto e participa da Rede Vida. Tenho nos feito muito bem. Seja pela televisão, site, redes sociais ou aplicativo, a emissora católica mais antiga do Brasil leva para o público esperança e informação de qualidade nesse momento desafiador para o mundo. A Rede Vida tem uma programação, boa parte dela, ocupada por programas ao vivo, com muita interação com o telespectador. Além disso, a emissora tem aberto novos horários para missas, para celebrações, para oração ao vivo e tudo isso aproxima, conforta, faz companhia para o telespectador que nesse momento vive um isolamento social. Saber o que está acontecendo e saber como se prevenir pode ajudar a resolver uma série de problemas que nós temos enfrentado e, sobretudo, evitar maiores problemas. Então, o papel que a Rede Vida e que as TVs católicas ocupam neste momento é um papel importantíssimo. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.